Tudo que eu fiz foi honrar a sua história e continuar o seu legado, Miley Morales. E aí, rapaziadinha gamer, eu sou Jorge Matsuda, e hoje vamos ver algumas curiosidades sobre Miley Morales, o novo Homem-Aranha. Então, se você curte games e curiosidades, você veio ao lugar certo. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se e comente aqui embaixo quais curiosidades, histórias, lendas, vocês querem ver por aqui. Tudo bem? E conheça a nossa loja no Instagram. Miley Morales é um personagem presente nos quadrinhos da Marvel Comics, que apareceu pela primeira vez em Ultimate Fallout 4, em agosto de 2011, após a morte de Peter Park. Um adolescente negro com a ansiedência hispânica, Miley é o segundo Homem-Aranha a aparecer em Ultimate Marvel, e com uma continuação no universo Marvel principal. Diferente de Peter Park, Bands fez questão de construir a personalidade de Miley em um caminho que não desce para compará-lo com Peter. Ao ser picado pela aranha e ganhar poderes, Miley fica muito preocupado e prefere esconder suas habilidades do mundo e tentar ser uma pessoa normal. Ao contrário de Peter, que ficou super entusiasmado com a ideia de ganhar dinheiro e, posteriormente, ser um super-herói. Miley optou pelo segredo. O garoto também é bem reservado e não é nenhum gênio. Pessoal, comenta aqui embaixo qual que é o seu Homem-Aranha favorito dentre todos os Homens-Aranhas ali, dentro do famoso Aranha-Averso. É o Peter Park? É o Miley Morales? Quem que é? Ou outro que a gente não comentou aqui? Tá? Deixa aqui nos comentários pra gente. O número 42. Em Homem-Aranha, no Aranha-Averso, algo se repete bastante é o número 42. A aranha que picou Miley Morales, possuía o número 42 em suas costas. Além do número da loteria de Miley ser 42, é comumente visto como referência ao livro O Guia do Mochileio das Galáxias. O número 42 é uma homenagem a Jackie Robson, jogador negro da Major League de Baseball, que usava a camiseta com o número 42. Medos e fraquezas. Mesmo os maiores super-heróis possuem um medo. O maior medo de Miley é que sua identidade secreta possa causar a morte de sua família. A maior fraqueza de Miley é sua inexperiência em ser um combatente ao crime. O herói ainda não tem total controle ou certeza dos seus poderes, o que prejudica a sua eficácia. Embora ele seja simplesmente brilhante, a sua idade e falta de experiência no mundo real é um obstáculo em perceber a gravidade das situações ao seu redor. Miley não teve um treinamento de combate e isso leva a cometer erros táticos. Observação que, por enquanto, ele ainda não teve treinamento. Por enquanto, pessoal. Mais pra frente vocês vão ver quem foi que acabou treinando o Miley. Parte dos Supremos. O único que resiste fortemente ao fato de existir um novo Homem-Aranha era o Capitão América, que ainda carregava a culpa da morte de Peter em seus ombros. O Capitão tentou impedir Miley de continuar atuando como herói, mas percebeu que o garoto era útil quando ajudou a derrotar Rino. Desde então, Miley foi aceito como herói e se tornou membro dos Supremos, sendo treinado pelo próprio Capitão América. Pessoal, se você não deixou o like, por favor, deixe o seu like, tá? E outra coisa, hein? E eu estou vendo que a maioria do pessoal que está assistindo o nosso vídeo aqui no canal não é inscrito. Poxa vida, galera. Se inscreve, ajuda a gente a bater a meta logo dos mil inscritos, pessoal. Postamos vídeos aqui três vezes por semana de curiosidades, conteúdos gamers, dicks, tá bom? E vamos voltar com nossas gameplays, tá? Então, se inscreve aí pra você não perder mais nenhum vídeo e ative o sininho, que é muito importante. Donald Glover, o escritor Brian Mishon-Benz, confessou que utilizou o autor Donald Glover, trajado de Homem-Aranha na série Comedy, no episódio Anthropology 101, como inspiração para criar o personagem. Miles apareceu na terceira temporada de Ultimate Spider-Man Web of Warriors, dublado por ninguém menos que Donald Glover. Você já conhecia a história do Miley Morales? O que você acha desse novo Homem-Aranha? Comente aqui embaixo e comente também quais histórias e curiosidades vocês querem ver por aqui, tudo bem? Pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.